Eu vou fazer uma só pergunta e ele vai me responder com uma só palavra O canal do cantor Luquidon, é legal ou não é? Se inscreve no canal logo moça, se inscreve no canal logo moça Tá esperando o que rapaz? O canal do cantor Luquidon, é legal ou não é? Eu vou sair no sabadão, é muita diversão Arrebenta corações, dançando um forrozão Eu vou sair no sabadão, é muita diversão Arrebenta corações, dançando um forrozão Eu vou sair no sabadão, é muita diversão Arrebenta corações, dançando um forrozão Eu vou sair no sabadão, é muita diversão Arrebenta corações, dançando um forrozão O meu pai tá ficando sem noção Esse saco é feio, ele nem sabe dançar E esse cachorro tem um cabeção O meu pai tá ficando sem noção Esse saco é feio, ele nem sabe dançar E esse cachorro tem um cabeção E esse cachorro tem um hábito